Vamos assim ó Diga Senhor Jesus Eu quero Viver na luz Eu quero Ter o brilho do Senhor Na minha vida Dançando assim pra Jesus Pra lá e pra cá Eita glória Não chore não meu irmão Pra que chorar Pra que se lamentar Se Jesus nos manda Faz o que? Avançar O choro pode durar O choro pode durar A noite inteira Mas a alegria vem Pela manhã Eu vou exultar Diga Eu vou exultar Eu vou me entregar A alegria A alegria já tomou conta De mim Por que que eu sou feliz? Sou feliz Pois tenho Jesus E vivo alegre Por que? Pois vivo na luz Chama-se irmão Fala assim ó Meu amigo Viver na luz Vem, vem Felicidade É só com Jesus Vem, vem Meu amigo Vem, vem Viver na luz Felicidade É só É só com Jesus A palma da mão assim ó Levanta a sua perna direita Aí abaixo Levanta a esquerda Pra que sofrer Pra que se destruir Se Jesus nos manda Nunca desistir Não, não Não tem Mata aquele Que já está derrotado Carena Condenado Canta amigo Canta amigo Canta aleluia Somos vencedores Pois temos Jesus É Juntos Juntos com fé Vencemos todas as Chama-se irmão Fala assim ó Vem meu amigo Vem meu amigo Vem Fazer o que? Vem viver na luz Chama ele vai Vem, vem Vem, vem Viver na luz Vem, vem Felicidade É só com Jesus Aleluia Vem, vem Vem, vem Meu amigo Vem, vem Viver na luz Felicidade É só É só Chama-se irmão Quero vir você Vai, vem Vem, vem Vem, vem Meu amigo Você Viver na luz Vem, vem Felicidade É só É só com Jesus Vem, vem Meu amigo Vem, vem Viver na luz Felicidade É só É só Juntos com a boca Então assim ó Aponta assim ó É só Com Jesus É só Com Jesus Vamos aplaudir bem forte a ele Ih, tá muito fraco Aplauda bem forte a Jesus Você pode aplaudir mais forte a ele ainda E dizer glória a Deus Aplauda bem forte a ele Aplauda bem forte a ele